O que é que faz gotta vai ser um dia Meu é que se vê a tua saudade push Naie, naie Naie, naie Naye de franque choro na de Naye-a-de la veme choro na de te volte a×ê te volte a×ê te volte a×ê te volte a×ê A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.